Bom pessoal, quando eu vou comprar um SSD para um cliente, seja ele M.2, seja ele SATA, além de verificar a capacidade, qual é a capacidade que o cliente precisa, qual é o tipo de encaixe que o cliente precisa, se é um SATA, se é um encaixe M.2, se é uma tecnologia NVMe, então eu faço toda essa análise técnica, o tipo de SSD que melhor se encaixa para ele. E depois pessoal, eu sempre vou atrás de marcas que tem mais credibilidade no mercado, eu evito marcas desconhecidas, então as marcas que eu costumo mais comprar de SSD, é Crucial, WD, a Western Digital, que é conhecida como WD, então a Crucial, a WD, a SanDisk também, às vezes eu compro, e Samsung, a Data, então são marcas mais conhecidas, que tem mais credibilidade no mercado. Não que as marcas desconhecidas sejam ruins, tá? Existem muitas marcas ali que eu nunca conheci, que às vezes me surpreende, eu coloco, tenho um bom desempenho, o cliente fica mais de dois anos, três anos com aquele SSD sem dar problema, mas como eu sou assistência, como eu sou técnico, eu preciso sempre ir na linha mais tradicional, eu preciso sempre me preservar e preservar o cliente. Então, eu sempre indico marcas mais conhecidas, marcas mais validadas, tá? Que tem nota fiscal, que tem como acionar uma garantia aqui no Brasil, entendeu? Então eu sempre vou para essa linha ali na hora de colocar um SSD, de recomendar um SSD, seja ele do tipo SATA, M2, para um cliente, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!